Pronto, começa a... Olá gente, vamos a mais um vídeo, esperamos que você goste, não é Maria? Curta nossos vídeos, deixe seu like e ative o sininho. Regis Oliveira! E olha aí gente, alegria, 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 chuva no Ceará. De ontem para hoje, ontem dia 16 para hoje 17, até agora às 8 horas e 10 da manhã, segundo a FUNSEMI, choveu em 39 municípios, 39 municípios, 52 postos, certo? Vamos então aqui à atualização. A maior chuva foi em São Gonçalo do Amarante, Croatá, 77.2, Maranguape, litoral de Fortaleza, 66 milímetros, Horizonte 55, Casa de Pedra em Pentecoste, Obeleza 54, na sede de São Gonçalo do Amarante, 47, Beberibe, em Beberibe, litoral de Fortaleza, 35, Acaraú, Lagoa do Carneiro, litoral norte, 34.3, Jardim do Meio em Paracuru, 34, Olho d'Água em Maranguape, 32. Açude Cipoada em Morada Nova, região Jaguaribana, 29.4, Carvoeiro e Tarema, litoral norte, 27. E açude São Vicente, Santana do Acaraú, litoral norte, 12º lugar com 25.8. Estou mostrando aí o mapa, está ficando coloridinho, né? Está ficando coloridinho. Quem sabe agora para a segunda quinzena a coisa melhora, né? Não parou de chover não, parou não, deu uma diminuída, mas agora está voltando, estão percebendo aí? Estão percebendo que está voltando? Estão percebendo? Pois é, que beleza, né? Que beleza. E o nosso açude Pereira de Miranda continua pegando água, está em 66.03% ontem. Mais tarde, vamos atualizar como é que está hoje, né? Vamos então dar uma olhada se choveu na região ali do Canindé, que é Sertão Central e Iamuz. Deixa eu ver aqui se choveu em Canindé, caridade, caridade 3 milímetros, pouquinho, né? Só em caridade ali, 3 milímetros, pouquinho. Não choveu em Paramoti, deixa eu ver aqui Paramoti, que é litoral do Pecém. Quando chove em Paramoti também é bom para nós, né? É bom para nós de Pentecoste, mas não choveu, não choveu não. Paramoti não choveu não, né? Choveu em Pentecoste, 54 milímetros, que coisa boa. E São Gonçalo também. Mas vamos então aí continuar torcendo pelos 70% do nosso Pereirão, né? Aumentou aí na última vez 2 centímetros. Quem sabe de ontem para hoje aumentou mais aí mais um, talvez. A gente vai atualizar mais tarde, certo? Quero mandar um abraço aí para os amigos que veem nosso canal Cultura Arroceira. Francisco Paixão, lá de São Luís do Curu. Um abraço, meu amigo, um abraço. O Guerreiro da Pesca e da Arte de Aquirais, o Ayrton, no canal Atualidades e Entretenimento. Um abraço, Ayrton, lá de Pedra Branca, né? Pedra Branca, Ilha. Deixa eu mandar um abraço também aqui para os amigos. Deixa eu ver quem é que mais está conosco. O Fran José Chico, o Irã Oliveira, Ginaldo Viana, Fran Rodrigues. Tem também meu amigo de Assis, o Nordeste, do canal de Assis, o Nordeste de Pentecoste. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência e pela sintonia aí no nosso canal. Comentem, continuem comentando, continuem deixando o like, nos animando, né? Para que a gente não pare com o nosso canal, para que o YouTube possa recomendar e a gente continuar fazendo vídeos para vocês de coisas da roça, coisas do nosso sertão, coisas do nosso Ceará, né? Coisas do nosso Nordeste. A gente gosta de fazer isso para vocês, tá bom? E a gente vai atualizando vocês aí com chuvas, com açudes, com açude Pereira de Miranda. Um abraço, gente. Muito obrigado a vocês que moram fora de Pentecoste. Meu amigo Fran Rodrigues aí, de Mogi das Cruzes, ele é de Pentecoste, mas mora em Mogi das Cruzes. Comentou também o nosso vídeo aí dos 70%. Grande abraço, gente. Grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Saúde, felicidade e paz para você e para a família. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.